Você sabia que a queratina líquida é um coringa aí no seu salão? Você pode utilizar ela com produtos de hidratação, reconstrução, nutrição. Você pode utilizar ela dentro do seu cronograma capilar, principalmente quando o cabelo tem duas necessidades. Isso acontece muito no dia a dia. O cabelo da cliente às vezes está precisando de hidratação, mas às vezes você está precisando devolver um pouco mais de queratina para esse cabelo fortalecer. E é isso que a gente vai fazer hoje com a linha ProAge e com a nossa queratina líquida vegetal da linha RP. Siga comigo esse passo a passo. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma